Vida em Portugal, Barão. Vida em Portugal. Salvatore? Salvatore a você? Maiores pérolas na dublagem portuguesa. Rapaz. Será que você vai usar o de sempre, Barão? Vida em Portugal. Como era o nome do Goku? Ou é do Vedita? Que é isso, todo esquisito. Vou sair aqui, ó, Flipiz. Flipiz, me diga uma coisa. Quando vocês vão assistir uma coisa em Portugal, a gente sabe que a dublagem em Portugal, assim, sem preconceito, é ruim. Você bota pra assistir português brasileiro, que é muito melhor. Muitos animes que foram dublados antigamente costumavam manter pérolas em suas dublagens. Tanto na dublagem portuguesa, quanto na brasileira. E até hoje, de vez em quando, rola essas pérolas. PÉROLAS Pensando nisso... Não! Você assiste Portugal e Portugal! Nesse vídeo, vamos mostrar algo... Não dá pra levar a sério. Mas pérolas, porém, focado na dublagem de... Aí que tá, rapaziada. Aí a gente chega na conclusão. Qual a pior dublagem? A dublagem de Portugal ou a dublagem de Miami? Fica aí a dúvida, né? Portugal. E se você for um português e ficar ofendido com este vídeo... Maião. Eu não tô nem aí. Pronto. Calma, é brincadeira. Pode ficar tranquilo que esse vídeo não vai ter nenhum tipo de ataque. Vai, não! Beba. Esse canal aqui já foi melhor. Esse canal aqui já foi melhor, Barão. Tipo, falando que a dublagem de Portugal é uma merda, que o país é uma merda... E... Oxi, mentiu? Ei, tô brincando. Flipito é piato. Flipito fica com raiva qualquer coisa também, né, Barão? Pra devolver nosso ouro. Fique de boa, Flipito! Calma, não vai ter nada disso. Mas antes, deixa o like maroto aí que o like é importante. Curta a fanpage no Facebook. Me siga lá no Twitter. O Twitter vai estar aí na tela. E vamos começar. E não tem como falar de dublagem portuguesa sem falar de Dragon Ball. Vem citar Dragon Ball. O dublador lá do Freezer lá ficou com raiva, não foi, mano? Do E-Nerd? Foi do E-Nerd que ele ficou com raiva? Foi do E-Nerd, mano! Ele tratou com o E-Nerd, mano! Curiosidade. Já trabalhou em estudo de dublagem como técnico de áudio. Muito foda. Foi do Vegeta? Ah, foi do Vegeta. Vegeta! Olha bem! Não dá para dar raça no Vegeta, não. Não dá, não, pô! Peixinho, peixinho, peixinho. Então, não querem um batonzinho? Não! Mamma mia, não! Ai, meu Deus! Vai para o caso! Vai para o caso! Eu fico muito triste. Porque, tipo assim, não necessariamente a dublagem de Portugal em Dragon Ball é muito ruim. Não, mas é ruim mesmo. Assim, não no quesito de técnico, tá ligado? Porque, simplesmente, os caras, os produtores que foram mexer na desgraça do anime Dragon Ball lá quiseram fazer realmente que fossem um bagulho de comédia. Eles queriam que fosse de comédia. E, nisso, praticamente, eles fizeram o próprio anime deles, pô! Tem frases que é do próprio Dragon Ball que eles modificaram, tá ligado? Para entender outras coisas. Não tem aquele... Acho que foi no Vício Nerd mesmo que a gente viu que parece que na dublagem de Portugal os bonecos não morrem. Parece que os bonecos não morrem. Tipo, eles falam outras coisas, mas não falam que o boneco morreu. eu não lembro o que foi. É culpa da produtora. Então, eu vi uma parada assim, tá ligado? Que, tipo, acho que foi o Yantia que tinha morrido e na dublagem dizia que ele só tava dormindo, que o Goku tinha morrido, tava no outro mundo. Dizia que ele tava numa colônia de férias. Era um negócio assim, tá ligado? Que isso, mano? Que diabéis? Mano. Essa aí, Zana. Eu sei que essa dublagem é uma nostalgia da infância de muitos portugueses. Não é, mano. Não deve ser, não. Não deve ser, não. Dragon Ball fez sucesso aí, Flipiz? Dragon Ball fez sucesso aí, bicho? Aqui é o quê? Aqui é um clássico dos clássicos dos animes, tá ligado? Mas, cara, não tem como. Essa porra é muito zoada. Tu compras com o ovo o cu da galinha. É o quê? Me fez de muito. Se você é otaku e detesta a dublagem brasileira de One Piece... Detesto. Não, a nova é muito boa. A nova... Ó, é bala. Se bem que não é tão ruim assim, né? Tudo me diá o taco fedido. Não, é ruim mesmo. Isso é porque você não viu a dublagem portuguesa. Ah, óbvio. Meu amigo, óbvio. eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu? Eu? Eu sou o macaco Luffy. Eu gosto desse. Macaco Luffy. Macaco Luffy. Macaco Luffy. Os caras traduziram o monkey. Os caras moram na Europa. E traduziram o monkey e ir pra macaco mesmo, boy. Essa cena vai te deixar agoniado. Parei, peço, pôs. Pare de combater. Parei, por favor. Pare de combater. Por favor. Pare de combater. Parei. Pare com isso. Pare de combater. Parei. Parei. Já tá melhor que o macaco Luffy mesmo. É, eu acho que depois dessa ninguém mais reclama da dublagem. Eu gosto quando o Luffy dá um murro na cara dela. É bom demais. Dublagem BR. Todo mundo aqui sabe que a abertura... Oxe, é bom demais. Mano, na moral, eu não sei, a rapaziada não costuma falar muito não, né, pô, quando vai falar de melhores dublagens dos animes e tals, mas, esse anime aqui, esse anime aqui, eu considero ele o melhor anime dublado que tem. Cavaleiro dos Orego é o melhor anime dublado que existe, mano. Só tem dublador foda. Cada personagem tem aquela fala que você fica, mano, do caralho. Nunca vi recomenda, Léo. Óbvio. Óbvio que eu recomendo, mano. É antigo? É. Mas é perfeito. Cavaleiro dos Orego é muito bom. Todas as aberturas são boas. A dublagem desse anime é excepcional. Até dos figurantes, tanto que virou até meme, né? Meu Deus, todo poderoso, como eu sou lindo, como eu sou... Mano, é um figurante, mano. Olha a dublagem disso. Meu Deus, todo poderoso, como eu sou bonito, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. A lua, as estrelas, o sol brilhante são insignificantes diante de mim. A voz é muito massa, mano. Quando você escuta um, 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 explosão galáctica. As estrelas divinas da galáxia. Explosão galáctica! Ué, doido, é muito, é massa, mano. É muito, é massa. A cultura dos Cavaleiros do Zodíaco é muito foda, né? Faça elevar o cosmo no seu coração. Eu ouvi uma curiosidade do Edu falar, aquele que encanta essa abertura, dele falando que ele foi fazer o teste dessa música e ele não gravou a versão original, tá ligado? Os caras simplesmente pegaram a voz que ele fez no teste e botaram aí. Não mixaram nada. Do jeito que ele cantou, botaram na abertura. Olha que bizarro. Tanto que não tem nenhuma mixagem, tipo, um melhoramento de qualidade, um melhoramento da coisa, não tem nada. Do jeito que ele cantou, botaram em folhas e não falaram nem pra ele. Não falaram nem pra ele isso que ele foi assistir o desenho. Então, olha lá a voz dele. é muito foda, né? Faça elevar o cosmo no seu coração. É tão foda que a gente canta até o som das armaduras. Faça elevar o cosmo no seu coração. Eu gostei, eu gostei. Mas, como sempre, Portugal quis inovar. Mas ficou bom, não tem como mudar nada mesmo. Não, pô, mas a qualidade de som você melhorava, tá ligado? E decidiram criar sua própria abertura. Por que o Portugal faz isso? Ele sempre pega a abertura. Tem, 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 tem. Todo mundo tem as suas aberturas normal. Mas Portugal quer fazer as suas próprias aberturas. Que diabo é isso, hein, mano? E olha no que deu. Na demanda contra o mal Da tradição Eles são herdeiros O bem é o seu ideal Eles são, eles são os cavalos Seus combates São certeza Que a justiça reinará Não, o Xeriu tem que ficar surdo dessa vez Essa é culpa da França O Brasil não fez o mesmo com Digimon Fez o mesmo com Digimon E é por isso que é criticado Eu gosto Mas a original é muito melhor Mas eu gosto Digimon digitais Eles vão se transformar Agora o do Digimon Tamers É a melhor que tem Quero ser o melhor de todos Um lendário sonhador No presente E no futuro Ué, a doida é ser boa demais É, criaram a abertura No Windows Movie Maker E aqui vai uma curiosidade É verdade, né? Eles ficam mudando também O nome dos filmes Cidade, gente Você sabia Que o Homer Simpson Dubla o Agumon Na dublagem portuguesa De Digimon? É mesmo, é? Sério, eu não tô brincando Sério Veja só Agumon, digivolve para Grey Moon Agumon, digivolve para Meu Deus Realmente é o Homer A emoção A emoção, boy Não, caralho Só que esse Homer Simpson aí Deve ter tido um AVC Enquanto dubla, mano Que diabo foi isso? Isso é real, rapaz Ajuda o maluco Tá doente Assistiu Digimon aí, não? Flipidos Outra dublagem cheia de Béro Sailor Moon Mas é Sailor Moon Ou como é conhecido em Portugal Lá vem, lá vem Navegantes da Lua Por que é que fica traduzindo o nome dos bonecos, mano? Essa não tá ruim, não É, mano Só uma coisinha Por que vocês têm mania de traduzir os nomes? Sério Primeiro foi Macaco Luffy E agora é isso? Sei lá, mano Fica muito esquisito Fica feio É tipo quando a Record traduziu o Break Goku em Portugal Deve ser chamado Vaiku Não Eu esqueci como é o nome do Goku em Portugal, mano Como é, Flipidos? Tu viu dublar daí, mano? Cada personagem O nome deles mudaram Eles mudaram É o do Vedita que mudou Deixa eu ver aqui Ver nomes Personagens Em Dragon Ball Em Portugal Eles mudaram o nome, pô Não, porra Apareceu Foi outras coisas aqui Em Portugal Muitos personagens de Dragon Ball Tem nomes diferentes O Cronosfera ainda O Cronosfera O Citi Pra gente, certo? Aqui pra Portugal É a Kika Porque Citi Não tem um significado tão legal pra ele, sabe? Seria meio pesado Majin Bu Nosso querido vilão Rosa Gosmento Chama-se apenas Bubu E tem uma música muito legal Que ele canta numa cena Quando ele tá lutando Contra o Goku Dos parças de Andrés Que é maravilhosa Continua chamando-me assim Bubu Mestre Kami Recebe um nome Muito mais interessante Até em Portugal Que é Tartaruga Genial Ah, mano Eles são subargui-me Eles realmente são subargui-me Eles são realmente subargui-me O pior é que esse é o que não faz sentido Porque a rapaziada briga Porque eles realmente são subargui-me Eles pegaram e... São humanos Com partes de robô, né? São subargui-me São subargui-me Que ele é uma máquina completa mesmo Foda, 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 pô Deus Isso é a tradução verdadeira Do que é a Kami Samar Porém, não podemos esquecer De Piccolo Piccolo é o contraponto Ah, é, né? Então Piccolo é Satã E o seu Piccolo Júnior, certo? Que é o Piccolo que a gente acompanha O restante da história É Coraçãozinho De Satã Olha aí Coraçãozinho de Satã Ah, é O Goku é cachalote, mano Aqui, ó O Goku é cachalote Na verdade Os corpos de Dragon Ball Foram alterados com biotecnologia Então os seus corpos Já não são mais humanos Ah, mas isso é de boa, né? Arqueiro verde Ficou um bagulho aqui Ficou um bagulho ali Ficou, sei lá, mano Continuando Eu preferi arqueiro do que arrow Não vou mentir Tá assistindo aqui, sei lá Eu tô assistindo arqueiro verde Pronto Navegantes da Lua É como se fosse um Yu Yu Rakucho de Portugal É, na mole, não Eu não tenho samba no pé Mas eu bato pra caramba Olha Pois a dublagem é cheia de piadinhas E frases cômicas Agora Tente não rir Ixi, Maria Onde estamos? Sei lá Não faço a mínima da menor ideia Nem eu Para aí, mano Cá que se poucas me mordam Eu sou o diabo Eu abri Minha É, é verdade Temos de ser a melhor maneira de entrar Mas um bocadinho Está bem Sim Costuma-se dizer Quem não arrisca Não petisca Pera aí, mano Pera aí Rapariga é boninha Ei, mano É que rapariga é muito bom, boi Não dá não, mano Os caras usam rapariga comumente Os caras usam rapariga comumente, mãe A gente já chega aqui A gente fica escaralhando, né? Ai, caralho Ele bota ali, ó Significa de rapariga no Brasil Puta, prostituta, etc Mas lá é moça, mulher Uma raparigazinha Uma raparigazinha É o som dos cavalos E vem direto a nós Venham cuidar de burras É muito mais simpático do que tu É muito mais simpático do que tu Vão para o inferno E não se esqueçam da escova de dentro Esse cara, mano É porque realmente não tem emoção, não Ai, caralho Eu não acordei É porque realmente não tem emoção, não Caralho, que vídeo bom Que vídeo bom, na moral Ai, caralho, mano É muito mais simpático do que tu É muito mais simpático do que tu